Oi gente, sobre 30 de março agora de 2021, saiba mais sobre essas profecias. O cavaleiro da morte virá ao mundo, mas de seis pastores estão falando sobre essa profecia, ou seja, suposta revelação de Deus. Eles estão falando para os cristãos ungir a porta a um braz de suas casas, porque dia 30 de março será a madrugada do terror. O desespero, a partir do dia 29, é para a gente jejuar, fazer oração para os parentes, orar com a família, para ter um momento, uma noite em diante, o espírito maligno vai surfar muitas vidas, encontrar das pela rua. Esse pastor afirma que com toda certeza, com muita convicção, que Deus mostrou a ele, que o cavaleiro amarelo estaria andando pela rua nesse dia, será no mundo todo, e vai aumentar o número de acidentes, morte, mal súbito. De acordo com essas profecias, ele afirma que é para a gente ficar na casa da gente, porque essas profecias, os filhos de Deus não eram para sair de casa, é para ungir a roupa se for sair, se precisar de sair. Ele falou que vai aumentar a variante da Covid-19, é para as igrejas orar, jejuar, porque vai melhorar a partir de junho e julho. Em Apocalipse 6,8, Olhe, diante de mim está o cavalo amarelo, seu cavaleiro da morte, e o inferno segue ele de perto. Foi-lhe dado o poder sobre um quarto da terra para ele matar, pela espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens. Jesus disse, gente, para a volta de Jesus, Jesus disse, Quando o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, se não somente o Pai. Bom, pessoal, não vamos duvidar, vamos fazer nossa parte. No Antigo Testamento, muitos profetas eram usados por Deus para trazer mensagem de destruição para os povos pagões, que não queriam obedecer a palavra de Deus. Todas as vezes que eles entregavam essa mensagem de morte e destruição, também tinham a mensagem de arrependimento e conciliação com Deus. Exemplo, a cidade de Nínive, que tinha muita maldade. Se eles não se arrependessem, seria destruído em 40 dias, porque era tanta maldade que chegou aos céus. Aconteceu aos níveis que eles se arrependeram. Eles escutaram Jonas, gente. Jonas, aquele que foi cuspido da baleia, que a baleia engoliu ele. Daí Deus não destruiu aquela cidade. Agora essas profecias do Brasil não pregam arrependimento. Até parece que Deus é maldoso, tirano, impedoso. Gente, Deus é muito rico em misericórdia. O profeta Isaías fala lá em 30, 18, O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês e ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que esperam nele. Gente, todas as profecias de Deus eram para abrir os olhos das pessoas e ser justos e arrepender do pecado. A Covid-19 é uma consequência do pecado. Não foi Deus que mandou essa doença brava. Foi a consequência. A partir do momento que Adão e Eva pecou, tudo mudou. Todas as coisas mudou. Nossos corpos, o universo mudou. Então, tudo mudou. Então, eu falo para vocês, gente. A gente está buscando o Senhor do nosso coração, de toda a força, toda a alma, todo o entendimento, porque com a consequência do pecado aconteceu várias coisas. Então, vamos ficar firme na presença de Deus. Vamos correr no certo. Ser justos, orar e jejuar. Em nome de Jesus, fica na paz aí, gente.